Vamos, vamos, Politiários! Essa noite queremos se ganhar! Jumos, Maralhães! Oh, oh, oh! Politiários maloqueiros, sofreram graças a Deus! Vamos, vamos, meu timão! Vamos, meu timão! Não para de lutar! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos! E aqui estou, mais uma vez, no aeroporto de Ezeiza, porque, vocês já sabem, Semana de Libertadores, vim ver o Coringão jogar contra o Boca Juniors na Bombonera. Então, mano, estou ansioso, vai ser um jogaço, ainda mais perto da data em que completa 10 anos, né? Hoje, quando estou gravando esse vídeo, eu cheguei agora à noite, dia 4 de julho, em Buenos Aires, e, mano, hoje completa 10 anos da conquista do primeiro título, o primeiro e único, né? Até agora, título da Libertadores, do Corinthians, e que foi uma parada histórica, eles ganharam invicto. Então, mano, vai ser uma parada da hora, assim, está 10 anos depois vindo aqui ver um jogo na Bombonera, e vai ser difícil, vai ser um jogo bem dramático, porque aquele empate lá custou bastante coisa. E vamos ver se a gente consegue pegar outros jogos, porque vão rolar dois jogos da Libertadores aqui na Argentina, e fiquem de olhos aí, porque quem sabe rola, a gente vai trazer conteúdo aqui para o canal, demorou? E eu soltei um vídeo na terça-feira de alguns torcedores corintianos que estão vindo aqui para Buenos Aires, que estavam, eles contaram a história de onde eles estavam no dia 4 de julho, como, o que eles sentiram naquele dia. E ficou um vídeo bem legal, mano, bem da hora, assim, um conteúdo bem diferente. Eu espero que vocês gostem. Estou pensando em trazer mais disso aqui para o canal, mais torcedores e suas histórias, que, mano, é uma parada, uma vivência muito da hora, tá ligado? Então é isso, galera. Se você ainda não conhece o canal, é a primeira vez, já se inscreve aqui no canal, que, mano, vai dar uma moral da hora para a gente. Deixa seu like também, que, mano, vai fortalecer muito. E agora eu vou na missão... Vai Corinthians! É isso! Agora eu vou na missão de conseguir dividir ali um táxi com alguns corintianos, porque isso não vai ser difícil, então, bora lá! Caralho, rapaziada! Olha os corintianos! Olha os corintianos! Olha os corintianos! Caralho! Caralho! Os corintianos vão pegar uma limousine, mano! Olha o meu presente de aniversário! Andar na Argentina de limousine, mano! Vem! Agora tu vai gravar! Olha os caras! Olha os caras! É corintianos! Amanhã 2x0! É nóis! De limousine! Boa! Daquele jeito! Os campeões, os campeões! Chegou o grande dia! Hoje tem Corinthians e Boca Juniors lá na Bomboneira! Mano, morrendo de ansiedade! Toda vez que eu venho pra cá, eu quase não durmo, né? Essa noite eu não dormi, pra variar, porque eu cheguei meia-noite aqui, saí pra comer um bagulho, já fui e voltei pro hotel pra editar o vídeo que saiu ontem. Inclusive, vejam lá porque ficou muito legal! Eu conversei com alguns corintianos lá no aeroporto de Guarulhos, eles contaram alguns relatos sobre o 4 de julho de 2012, onde eles viram o jogo, qual foi a emoção, tá ligado? Inclusive, teve um mano lá que se emocionou, chorou falando da história dele. Original corintiano sofredor, vale muito a pena ver esse vídeo. Então é isso galera, vou almoçar aqui agora, preparar o psicológico, né? Porque aquele empate custou caro na mente dos corintianos, porque é trabalhoso, né? Vim pra Argentina pra ganhar aqui é trabalhoso, mas fé que 1x0, 2x0 vai vir daquele jeitão pra trazer alegria pro povo brasileiro. Então é isso galera, vou almoçar agora e partir o Bomboneira! Vai Corinthians! Mano, quanto vai ser o jogo de hoje? 3x0 moço, 3x0 a classificação é nossa. Hoje vai ser 1x0 daquele jeito, gol no finalzinho. Falou rapaziada, é nóis, hoje 0x0 passa nos pênaltis, Cássio salvando tudo, hein mano? 1x0 gol do Duqueiroz, vai Corinthians! Salve família, que é fiel macabra, certo? 2x0 corintianos hoje, hein? Tamo junto aqui ó, fiel macabra sempre, hein? Vamo que vamo pai! Cara, hoje 1x0 sofrido aos 40 do segundo tempo, Duqueiroz, vai Corinthians! Vai Corinthians! Um bagulho que eu sempre falo aqui, mano, é que os busão são lindos demais, velho, da moral. Aí ó, haha, daquele jeito. O que acontece galera? A gente pegou um taxista que ele era torcedor do Boca Juniors, e aí o que que ele fez? Deixou, a gente pediu pra ele deixar na entrada lá do Caminito, que é a entrada dos Corinthians. Ele fez o que? Deixou a gente na Boca do Lobo, lá na entrada da torcida dos caras. E aí a gente tá, mano, dando um rolê pra poder chegar lá do outro lado. Aí agora tamo colando pra lá, é... Ainda tá cedo, mano, a gente decidiu vir cedo, né? Porque da outra vez vocês tão ligado a merda que aconteceu lá dos busão. E aí a gente veio de táxi, mano. É, por mais que seja assim de boa chegar a esse horário também, porque não tem tanta organizada na rua, então é mais tranquilo. E a gente tá vindo aqui agora, o policial deixou a gente entrar um pouco pra cá, onde já tem a galera do Boca, mas tá bem tranquilo. A galera que tá aqui agora é um povo mais de boa. Tô com uma galera mais tranquila. Não que, mano, se a gente estivesse no meio da galera dos caras, o cara ia só dar uma aloprada também, mas não ia dar nada demais. E é isso, tamo chegando aí, mano. Ansiedade daquele jeito. O frio tá chegando boladíssimo, tá ligado? Então é isso, galera. Agora chegando na bomboneira já. Tamo no Caminito. Vocês podem ver que tá tudo colorido por aqui já. E... Tá chegando. Bora lá. Então... Vai, Corinthians! Vamos vender, vamos vender! Olha o Felipão Monstro aí! Vai, Corinthians! Puto de mierda! Puto de mierda! Estes um puto de mierda! Puto de mierda! Puto de mierda! Puto de mierda! No vamos vender! Hey, hey! Vai, Corinthians! Bom, chegamos aqui, mano, tá mó galera do Corinthians aí, como vocês puderam ver, a galera usou o bar do Maradona como encontro, eu já mostrei aqui pra vocês naquele vídeo da Tour Futebolística que a gente fez, tá aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui no card, mano, a loja é bem legal, tem várias paradas muito legais e tem um bar aqui onde tá geral no esquenta, a galera tá ali fora também, daquele jeitão, vai Corinthians? É nóis, então é isso galera, agora esperar um pouquinho, usar o banheiro e subir pro estádio daqui a pouquinho. O que é o Corinthians? É o Corinthians? É o Corinthians? Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! E tradições e glórias viram! Tu és orgulho dos despotistas do Brasil! Coró, pó, pó! Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição Figura dentre os primeiros do nosso esporte vertão! Timão, Timão, Timão! Corinthians grande, sempre altadeiro É do Brasil que eu quero O clube mais brasileiro Corinthians! 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 Não é Corinthians! Eu sou o meu Corinthians, acabou tudo! Agulha! Bebido adentro! sensor aí Não passa nada, não passa nada, cai tranquilo, lavam maneiras como a nossa casa Não passa nada, a policia está tranquila, muito bom, muito solista, não passa nada Vamos 43 a 1, ok? Eliminar a boca Se liga, rapaziada, será que está frio? Nada, está frio nada Vamos fazer umas imagens de vocês três juntos, depois eu vou fazer sozinho Eu sou o Fabrício, faz 5 anos que eu moro aqui, não é a primeira vez que eu estou aqui com o meu Corinthians Toda vez que o Corinthians joga aqui, eu estou aqui, porque aqui é Corinthians, não tem como Corinthians vem, o Corinthians joga, eu vou estar lá E qual que é a expectativa de hoje? Vai ganhar nos pênaltis Sonhei, eu sonhei com isso, não tem como, não tem outro Pode gravar que vai estar lá Felipe, do arroba Felipe Camisas lá no Instagram Estamos aí, mais um jogo do Coringão A gente veio aí na parte de grupo, porque hoje vamos ganhar nos pênaltis Vai Corinthians Uau, vocês estão super convictos Eu sonhei, eu vou entrar aqui Vamos, 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 acreditando no sonho do outro Vai Corinthians Vai Corinthians Acessão de visitantes de mulheres por direitação, a mulher por esquerda, com a entrada, peça de mano por favor Vai Corinthians Acessão de visitantes de mulheres por direitação Vai Corinthians Você sabe que ele fez? Você sabe que ele fez? Você sabe que ele fez? Se sabe, ele fez isso É um tipo de influência O que? Pra câmera? Nossa, a polícia me deu um empurrão ali Mano, os caras barraram o suporte do celular Pra... O estabilizador, o gimbal E... Aí eu tive que entrar com o celular assim E aí eu pedi pra um cara Entrar com o estabilizador E agora eu tenho que achar esse maluco Porque eu perdi eles de vista Mas daqui a pouco eu acho E tá tudo resolvido Eu já tô morrendo de cansaço porque É escada pra caralho, rapaziada Foi isso daqui que o cara não deixou entrar, mas aí o Coringão salvou Agora bora Estabilizar esse celular aqui pra poder gravar E tá começando a chover Daquele jeitão, vamo que vamo Bora Tipão! 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 E aí galera, quando a piada já vem pronta Basta... Basta de racismo em cima da torcida do Boca, tá ligado? Foda, velho É isso! É sangue no olho É tapa na orelha É jogo na vida E o Corinthians não é brincadeira Vamos! Simbam! 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 Eu vivo forte em Corinthians, eu canto até ficar rouco, eu canto pra gente voar e vamos, 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 vamos ver o timão, vamos ver o timão. Não para a ti e vamos, 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 vamos por chico-hinchas. Aqueles que acham que pouco, eu fico por chico-hinchas. E com a número 9, Roger Guedes. Integrado o oito de suplente, com o número 32, Mateo Donel. Com a 3, Robson. Com a número 30, Robert Renato. Com a 27, Bruno Melo. Com a número 39, Xavier. Com a camiseta 14, Viro. Com a número 40, Gossiabone. Com a camiseta número 11, Oscar Romero. Com a camiseta número 7, Ezequiel, El Chaguito, Seacho. Y con la camiseta número 9, Darío y Pima de Negoto. Com a camiseta número 9, Darío y Pima de Negoto. Amém. 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 É o que eu falei, rapazás. Aqui na Argentina o bagulho é diferente. Os caras jogam, os juízes jogam com os caras, pô. Toda vez, toda vez. Tá tomando um crio. É óbvio que esse... Óbvio que ia ter pênalti pro outro, pô. O que é isso? O que é isso? Vai, caralho! Vai, caralho! Vai tomando o cú, filha da púrta! Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Arruma nada Arruma nada É isso, é nóis, Cássio, porra É o Cássio, é o gigante Acabou, filho da puta Acabou, mano, caralho Tá com o apito no cú, filha da puta Todo poderoso timão Caralho, vai ser daquele jeitão Não, tô sofrido, tá com o cú, vai ser no pênaltis Vai corindo, vai corindo, vai corindo Rádio, 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 Rádio! Rádio, 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 Rádio! Rádio, 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 Rádio! Rádio! Rádio, Rádio! O que é isso? 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 Pô, sem maldade, rapaziada. Meu coração tá a milhão, mano. Minha mão tá tremendo pra porra, velho. Tô com a boca seca, tá ligado? O barulho tá... O que é isso? Caralho, rapaziada. Esse é sem dúvidas o vídeo mais difícil que eu já gravei na minha vida, mano. Vamos. Vamos. O que é isso? 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 Eu sou do time que mais é o campeão Eu sou do time que mais é o orgulho dos empatistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Figuras entre os primeiros do nosso esporte verdadeiro Timão, 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 Corinthians grande Sempre altaneiro, és do Brasil O que, o que? O clube mais brasileiro Corinthians, Corinthians, Corinthians Gásseo, Gásseo, Gásseo A Pomboleira é nossa! A uhu! A Pomboleira é nossa! A uhu! A Pomboleira é nossa! A uhu! A Pomboleira é nossa! Eu sou do time que mais é, do time que mais fui O que eu sou? Então é isso, galera! Acho que tá bom por hoje, né? Mano, aquela classificação sofrida nos pênaltis, mano, que bagulho insano, o bagulho foi o jogo mais difícil que eu já gravei na minha vida, foi o jogo mais difícil que eu já fui na minha vida, assim, porque foi aquela sensação de medo, alegria, medo, alegria. Era um pênalti, não fazia outro pênalti, e foi aquele bagulho, mano, quem fizer ali o último ganha, e aí, caralho, mano, que jogo histórico, na moral, que jogo histórico. Eu acho que tudo isso daí já valeu o like e, claro, a sua inscrição aqui no canal, então, mano, valeu aí todo mundo que acompanhou, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e tamo junto, fica ligado aí que vai ter mais vídeos essa semana, e é isso, vai Corinthians!